1 minuto para relata, pão passa um reflexão 20 e 20 anos trágico, o mundo não colisou Eu troco a mentalidade, é que eu sofro no dia 1 Não muda de pensamento, que eu não vivo um déjà vu Pensa direito, antes fala pra moda, em frases tem peso Talvez também tratou, ou pode levantar o ego Antes de defender a causa, tem que ser um exemplo Tem que ser o líder nato, pra enfrentar pros medos, é que é segredo Tudo que põe, tô na volta, vida em boomerang Tudo que deu, tô na volta, tem certeza, man Em vez de cria gang, tão jovens de depressão Em vez de cria formação, não passa informação Yeah, rap são topidos, 30% é criança Presta atenção, com os ecos se pula na cabeça Já não rompe barreiras, já não entra na casa Não tem mais atenção, talentos que se levantam Muita calamidade, nunca sabem porquê Que não te ouve um culpado, apenas muda o ser Falta ler, simplesmente abrir um livro pra ler Que até nada é mais forte, sabedoria, poder Entenho em manos com orgulho, sou bingo, se li Entenho em muito surpreso, que sou de angoste li Se buta anda com mentira, que eu confio em mim Se buta medo de verdade, que eu contei com mim Yeah